1... 1... Aia! 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 Toma! Aia! Olha o carro na mão! Aia! 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 Mas também vão ser estudados! Aia! Aia! Manda-lhe o! Aia! 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 Estas duas meninas... São muito bonitas... Parecem... Ter um grande rabinho... E eu gostaria de falar com elas... O que é legal? De alguma coisa? Pairo de merda! Seis filhos de uma guinda a puta! Pairo de merda... Pairo de merda! Pairo de merda! Pairo de merda... Pairo de merda! Pairo de merda! Vai lá, vai! Vai! Pairo de merda! Foi eu que matei o guacho! Pairo de merda! Pairo de merda! Queertei meu guacho! Pairo de merda! Pairo de merda! ir de afetar estima de afetar mantém ir de afetar ai você sabe que a recuperação não posso não me faria Ah, tá atrás... Ah, deixa o cara lá. Não sei como é que eu sou, deixa o cara lá, tá aí. Uou! E Jason? E aí? Me chama de suporte técnico de novo. Resolva a iluminada. Ah, deixa o cara lá. Ah, deixa o cara lá. Jesus, por favor. Ah, deixa o cara lá. Nice, por favor. Nice. Já sentei essa merda duas vezes. Veja, foi mesmo sem crer. Tava a tentar fazer o troto. Olha! Ai, a cuca! Tava a perceber sim. Tava a perceber sim. Tem que ir ver para cá. É uma solução. Lá foi ele. Lá na garra. Acho que não é sede. Opa, sai da minha beira, meu. De longe. Esse mal parecia um Kiyuki. Urrada! 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 Outra vez? Eu aposto de camisa branca. Como é caralho? 10 dólares. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Isso! Esquerda, direita! Esquerda, direita! Toma! Toma! Ai, que puta! Não é fácil! Oh, rapaziada! Rapaziada! Dá algo isto aqui. Aos ars. Isto sem querer, a sério. Vamos ao março. Vamos ao março. Não sei o que é que se passou. Diz. Vamos ao março. Tiraste tudo. Vamos seguir cá. Cabrón! Sácate de mi tienda, ah! Andale, cabrón! Que haces aqui, ah? Cabrón, só hable espanhol. Oh, mãe. Saia daqui, se faz favor. É... É... Americano ou espanhol? Americano ou espanhol? Americano ou espanhol, cabrón? Saia daqui. Opa! Tienes que... Tienes que hablar espanhol. Opa! Tá borracho! Opa! Tá borracho! Váyate! Váyate! Andale! Andale! Opa! Eu te abro a cabeça, anda! Andale daqui, anda! Pesadinha, que é isso? E depois... Oh, cabrón, andale! Sante daqui! É meu burro! É meu burro, meu! É meu burro, meu burro, meu burro! Oh-oh! Volta, 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 volta! Volta, 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 volta! Volta, volta, volta! Vem, vem, vem! 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 80 naquilo já e não 80 na 7 e 30 naquilo já ahhh o que é? Ah, f***, desculpe. Tá ali? Uau, é isso! Tô indo mais dois metros. Mais um ainda? Não, tá aí direito. Agora devemos ter mais e atirar até isso. Vai, tá aí, não vai. É muito bom. É muito bom. Ai! 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 Ai, volteu! É muito bom. Estão juntos! Ah! Enganaste o caminho! Ele vai falar para o Rafa Oh Rafa! Estou enganando-te no caminho! Eu quase caí do p... Eu quase caí do p... Ai 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 ai! 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 A minha cabeça! Ai! Ai! Vindo direita, moça! Cartão, inimigo. Vai, Falcão. Vai aqui no chão, meio. Vai aqui no meio! Achei um! Vai, Falcão! Peguei! Vai, Falcão! Peguei! Viuos! Muito inimigado aqui! O que é isso? O que é isso? Alguien necessita a solução, eu me vou curar Não, mas reina, vete para baixo, queres? Brin tocadíssimo Inimigo no ar Chega! Spike no chão, Spike aqui Cortando a visão Não, não, não Não, não Não, não Não, não 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 Escai Renato Tio, vem por detrás Por larga Já puse muro larga Aqui Menos treinta, stage Stage menos treinta Não Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Buena Nice Trompieron mu... Buena Voy a pegar la voz Buena Nice, tio Nice to meet you Cuidado Aguantar, aguantar Vamos Vamos los dos Vamos los dos Nada No 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 Cuidado A esquerda Também tem No Onde estão? Não Sei Mas eu vou plantar Plata Ainda tão bons? Ainda dá para duqueles? AC Mas vamos precisar mais humanidade para levar a maio das círis Oi imoa Fiji meia bem Estás bem?! É tu! Eu la putago em coração por sorte ! Ai que susto... Como é que não é isto? Ai, ai, ai , ai, ai Ai, que namoamine aqui a traseira Está ninguém ? entao que isso? O que faz od werk para trás ? Depois devine a litar para trás Outro Outro Desconto, eu estou aí Desconto, desconto, desconto aí Não estou morto Não estou morto Revive Não estou morto Não estou morto O que está acontecendo? Oh my god, tu vais fazer este jogo Oh my god, tu vais fazer este jogo Olha a bomba Oh my god Oh my god Eu vou reformar A frase uma forma mais rápida Oral não engravida Estás a ver? Dizes tu com os nervos Vais-me dizer em que mundo então? Vais-me dizer em que mundo então? Não faças mana Não faças mana man com o Reebok que eu gosto Não, mana man com o Reebok Não há para mim Especialmente se for com banhos de leite também Ui Então ele ia Não morri, matei Não morri Matei Direito Direito Ah Que puta do susto Spike plantada Chega Minha 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 É normal, desculpe lá. Homem. Diga, diga, diga. Pensa desculpa à parede, se faz favor. Ok. Desculpa à parede, não volta a acontecer. Pode seguir, homem. Eu não era preciso dar um abraço nem ao Benji. Pode ir. Obrigada. Continuação. Pode ir agora para trás. Outro. Desconto, eu estou aí. Desconto, desconto, desconto aí. Não estou morto, não estou morto. Revive. Não estou morto. 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 Pique de OP. Não é, agora não. Não estou morto. Não estou morto. Não estou morto. Não estou morto. 19x6. Olha a outra em cima. É assim na direita. nem... Já estava morto. Está sozinho. Aí tá sozinho vem dois tra- Ah, sorry. Tudo bom, bom, bom Não Não! O próprio foi eu? Eu estou aqui onde está Ah tá! Continua spamming! Isso! Isso! Bom trabalho! Agora! Inimigo no meio! Vou levantar agora, tá bem? Olha, tem ult! Para a cima! Está em cima! Ata! Está em cima! Ai, abai! Eu já deixo, eu já estou surto! Aquilo já está na cozinha! O que? Aquilo já está na cozinha! É a parte de se montar! Só está na cozinha! Vai! Estou na veneno? Eee... Eu vou. Eu vou. Spike, Spike está aqui! Está a soro o gajo, está a soro o gajo Fouse, quando é que tem a ser gajo? Hum? X? Ah, eu fui lá para matar que ela está a soro Está menos 52 aí atrás Ok Ai, ó Vamos chegar a Alexi Ficou Ficou, Ficou 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 Está aí, está aí Como é que eu me enrola? Meu amigo, sério, eu fui por isso Ah, o vejo viu? Mais chance do toxino Gastam 30 segundos Ai O respiro já era Recarrega Vem logo Ai mãe Ai Paneu já tá Eiii AAAAAA 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 I I I I I I Boa, tudo bem, agora Mets-te o ultimo Mets-te o ultimo E você está em um ponto? Como uma salada E você pinga o Spike? Não vai estar em transpar Ai, tem baixo, tem baixo Oh my god, que vaca Não estava à espera, ela revolveu a minha tática Ai, não, é o que sabe Ai, que caralho Que nuva Está em cima da parede Aceita, tem cuidado Está em outra, está em outra Não estou em outra, está em outra Vou, vou, vou Olha É É Estás em cima? Tu Os tempos Estão Eu tenho Vem Quero Vem 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 Ah, eu tava mesmo a sua Que velho Oh, meu Deus Eu morri, mas eu matei a gente Tem medo Ah, que coisa da parida Preciso uma arma melhor atrás de ti Demovido Você lutou bem Boa Cadê a cojeta? Boa Ninguém está a ver costas Ainda bem que ele foi ver costas Foda-se, a 6 está encostadinha à parede aqui Tens ghost no corpo dele Meu, 140 Foda-se 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 O que é isso? Ah, mas tá bom, já volvei uma tampada, tudo na minha WP Ah, pôs, ah, WP Ah, pôs, ah, WP Ah, pôs, ah, pôs Sim, acabo de treinar, vou tomar bem, dá tempo Ah, minha cabeça Eu não queria que vocês fossem embora Ah, ah Wow, bro Meio, meio 10 de vida Tens outro meio, outro meio, outro meio Ele tá certo, não? Vamos ao Lexa, vamos ao Lexa, eu disse que eras que tu quis meter isto, vamos! Vamos, meu Vamos, ganhamos, caraça Há gajos que ligam para lá, dizem Inimigo no B Inimigo no B Spike no chão, B Vai, Falcão Peguei Enterrei O último jogador vivo Vai, Falcão Peguei Falta plantada Com licença Apenas Com licença Que bom Um Desenvolvido Uma boa tentativa, para Um 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 O que é isso? Muitos inimigos há. Recarregando. Plente, 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 bro. Plente, plente. Plente. Você chegou tão perto. Você não matará barriga. Você não matará barriga. Ele é que bebe leite e eu é que sou a mãe Mas que é que tem? Quando era puto não me vias leite tu? Quando eras pequodino? Me via leite da mãe Não, isso a mãe não vive é, se tinha que ser do pai A mim nunca me falava Péssimo é ser desculpa Eu não faço por, eu não faço por, eu não faço por, eu não faço por, eu não faço por Eu fico maluco Isso foi tão previsível Muito baixo Fade muito baixo 1 mil 2 são muito baixo 2 restantes são muito baixo Faltou 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 Ah, então a minha opinião é nossa Ai não Vou entrar, ativa a parede, ativa a parede Tá em cima, ativa em cima, mas não Você até tem Devíamos rodar Não tá aqui ninguém Ah! Pode-se considerar isso, sim Eu supostamente tava... Ou melhor, eu também tava divertido Não é comum no futebol Não tem ninguém? Não Certeza? Tá, tá Não tem ninguém Não tem ninguém Ah Deus O último jogador aqui Não tem ninguém Ah Deus Que dia, tenha um bom dia Ah! AAAAAH Olha o viado com uma das travas Oh viado! Olha o meu grande burro Até logo Sags Ai coitado viado Que da puta Não vai Não foge Não foge, deixa lá Toma, mas ele é uma gacha queimada, não se preocupe Deixe-me ir lá, deixe-me ir lá Não, eu vou lá, provavelmente da faixa boa hora Eu vou lá, estarei Oh meu deus Ai ai Olha Que puta deus Olha Agarra-me-la E aí E aí Eu acho que eu não percebi Não, eu nem ouvi, eu nem ouvi Eu não vi Você está ruim Ai eu morri Ai 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 a minha cabeça Sai do carro WHAT THE FUCK Vou morrer x2 encosta 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 uma dancosta Encosta encostou展 Mas é com a gente... Olha! Olha! Estava usando nitro! Estava usando nitro! Olha, olha, olha! O que estava em último está em primeiro! Estava! Ah, mas ela usa nitro! Preparem-se todos quando eu disser, deem todos tiros para ela. Está tudo. Espera aí, deixa-me só vir mais para aqui. Quando puderes. Vai, está tudo? Um, dois, três. Bora, 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 rápido para o teleporte! Bora, siga, siga que ele vai ter que atrasar! Eleporto, eleporto, eleporto! Atrás do L e tudo para dentro dos carros, atrás do L. Em relação ao patrão. Mano, eu por mim adoro os meus condutores. Ai, meu Deus! Meu! Vou falar com ele. Ih, vai dar uma rana. Ai, ai! Como é que eu sabia? Eu vi isso aí! Vou-vos ensinar a passar as escadas. Olha aí, com licença. Vai, vai! flyporto. Ha! Ha! Pa la dar mas carros aí assim. Ha! 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 Aaaai! Ha! 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 Iyha! Está para chamar. Ganhei. Eu acabei. Siga-se! Oh! Os comprometidos aqui, oh filho da puta! Normalmente costuma-se dizer que quem não tem faz com o dedo. Oh, exatamente! Oh! 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 What the f**k? What the f**k? O que é isso? O que é isso? O que é isso?